e aí e aí e aí e aí o décimo de chico viu aqui ó o décimo hoje é quanto? 8 de outubro de 2021 olha o décimo dele aqui representando geral isso aí vai para toda a galera do grupo campeão com consciência é amigos criadores os taboqueiros é vai para Zé do Caimo Julinho Juninho meu amigo Beira de Seca Marzinho quem mais? bateu ficou é do Meval mas rapaz Sabiá acaba lá de se eu não me engano ele é de Macaíba do Rio Grande do Norte vai também para cuida Fábio Nery esse aí ó o décimo de chico isso cuida quem mais rapaz agora Nendo Gás ah me esqueci o nome da galera Tuiuca Zé do Caimo Marzinho meu amigo Pedro ah Chico que representa menino é muito reto galera mas aquele o rapaz que é serralheiro lá do grupo campeão com consciência também o nome dele Adriano querzinho passa pela meta galera mas tá valendo aí um abraço aí a todos aí você já falei do Meval aqui do sítio também cuida chau e obrigado esse aqui é chico o décimo de chico bateu ficou pro burro não dá tempo brigar não é pro burro não dá tempo brigar não não dá tempo brigar não Obrigado.